Olá pessoal! Uma grande disputa está acontecendo no mercado da bola. Flamengo e River Plate estão brigando pela contratação do jovem meia-uruguaio Fabrício Dias, que recusou uma oferta do Barcelona para continuar jogando no futebol sul-americano. Com apenas 20 anos, Dias já se destacou na Copa Sul-Americana Sub-20 e tem o sonho de ganhar a Libertadores por uma grande equipe. Se você quer ficar por dentro de tudo o que está rolando nesse mercado, Inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. Link do vídeo completo está no primeiro comentário.